Olá, muito boa noite pra você. O Ponta Verde Notícias começa agora e estes são os destaques desta sexta-feira, 26 de janeiro. Adolescente é apreendido o suspeito de abusar de quatro crianças. Crimes têm acontecido num prazo de um ano e essas crianças na época, tínhamos que tinham 3 ou 4 anos, são crianças que eram do convívio dele. E Polícia Militar monta esquema de segurança para prévias de carnaval em Maceió. Tudo pra dar uma tranquilidade pra ufolião, vir pra um Maceió folia e retornar pra sua residência tranquilo e sem nenhum problema. Um adolescente de 16 anos foi apreendido, acusado de abusar de quatro crianças que estavam sob os cuidados dele. Tayla Paiva tem os detalhes. Muito boa noite, Estela, pra você e pra todos que estão nos acompanhando. Infelizmente a gente traz mais um caso de estupro de crianças, crianças de 3 a 4 anos de idade. Nós conversamos com o delegado responsável pela prisão desse adolescente, o delegado Tales Araújo, delegado de Polícia Civil, que falou mais sobre o crime. Nós fazemos um trabalho de monitoramento de redes sociais, monitoramento do ambiente virtual e foi através disso aí que descobriu-se que esse indivíduo mantinha armazenados materiais que indicavam materiais de pornografia infantil. E na análise desse material foi verificado que ele possivelmente gravava os atos pessoais que ele cometia com essas crianças. Então foi feita toda uma investigação em cima disso pra se descobrir a identidade dele, a identidade dessas crianças. E com o apoio do Judiciário e do Ministério Público, que concederam as medidas que foram requeridas, depois de muito trabalho conseguimos localizá-lo e realizar a sua apreensão no dia de ontem. E aí durante as declarações desse menor, a gente contou aí com o apoio da delegacia especializada, o menor é conflito com a lei, nas declarações dele, ele inclusive revelou que além dessas duas crianças, que são parentes dele, ele já havia praticado o crime com outras duas crianças. As crianças têm uma idade de 3 a 4 anos, né, delegado? O crime aconteceu aqui em Maceió? Você já tem informações de quando aconteceu? Olha, tudo que foi apurado leva a crer que aí esses crimes têm acontecido no prazo de um ano, né, ou seja, alguns meses atrás, né, foi a época do registro. E essas crianças na época aí, estima-se que tinham entre 3 e 4 anos, são crianças que eram do convívio dele. Ele que vai ficar internado agora, mas a polícia continua apurando para saber se outras crianças foram vítimas, se existem mais arquivos dentro do computador dele, para que eles saibam qual é o real caso, né, quais são as crianças que estão, infelizmente, que foram vítimas desse criminoso. As investigações continuam e a gente segue apurando esse caso. Volto com você no estúdio. Obrigada, Thayla. Um homem morreu após ser atingido por um tiro no estacionamento de um shopping na Mangabeiras. Vamos saber detalhes sobre esse caso com Arão José. Estela, esse caso aconteceu em um grande shopping aqui no bairro da Mangabeiras, em Maceió. O homem, identificado como José Bernardo Correia, de 45 anos, teria tido um surto psiquiátrico dentro do estabelecimento comercial. Quando os seguranças do shopping perceberam, acionaram o SAMU. Mas em situações como essa, para a segurança da própria equipe médica, é necessário acionar uma guarnição da polícia militar, que enviou para o local uma guarnição do primeiro batalhão. O homem foi retirado do interior do shopping para a parte externa e, quando ele percebeu que estava sendo direcionado para a ambulância, ele teria reagido de forma violenta, inclusive tentando pegar a arma de um dos patrulheiros. Foi nesse momento que um dos policiais deu um tiro de contenção na coxa da perna direita dele. Então, a equipe do SAMU rapidamente atuou no caso, fez os primeiros socorros e, em seguida, encaminhou o José Bernardo para o Hospital Geral do Estado. Mas, infelizmente, ele não resistiu a esse ferimento e acabou entrando em óbito, sendo seu corpo encaminhado para o ML da capital. A Polícia Civil de Alagoas informou que já instaurou um inquérito policial para apurar esse caso. E o Ministério Público Estadual também se pronunciou que irá acompanhar as investigações. Voltamos com você no estúdio, Estela. Obrigada, Arão. Em nota, o Comando Geral da Polícia Militar lamentou profundamente a morte do homem mostrado na reportagem. A corporação informou que abriu procedimento para averiguar as ações adotadas pelos policiais militares nesse caso, respeitando o contraditório e a ampla defesa dos envolvidos. A Secretaria de Estado da Saúde também se pronunciou e disse que o paciente foi prontamente atendido pelo SAMU, que todos os procedimentos e protocolos de atendimento a pessoas em surto ou agressão foram seguidos e que ele recebeu toda a assistência necessária no HGE. Um jogador do Asa foi atingido por uma lata durante o intervalo do jogo contra o CSE pelo Campeonato Alagoano. O atleta sofreu um corte na cabeça. Thalita Sabrina tem as informações. Boa noite, Thalita. Olá, Estela. Boa noite a você. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Ponta Verde Notícias de hoje. Estela, essa lamentável cena aconteceu ontem durante a partida envolvendo o CSE e o Asa de Arapiraca, jogo válido pelo Campeonato Alagoano. O meio-campista, o Aleph Freitas, estava saindo ali do campo durante o intervalo após o primeiro tempo e aí quando ele estava indo para o vestiário, ele foi atingido por essa lata de alumínio, uma lata de alumínio ali com córias para a fumaça. Ele ficou bastante ferido, a testa dele sangrou e inclusive ele precisou de atendimento ali mesmo, às margens do gramado. Já os jogadores do CSE, inclusive, conversaram ali com a torcida do CSE para que esse torcedor que arremessou essa lata fosse identificado. E ele foi identificado, inclusive, foi conduzido para a delegacia. Eu conversei com a assessoria de imprensa da Polícia Civil e fui informada que ele foi sim para a delegacia, mas depois que assinou um termo aí, acabou sendo liberado. Já a assessoria do Asa informou que está acompanhando esse caso de perto e prestando aí todo o auxílio necessário ao atleta. Inclusive, vamos ouvir o que o jogador disse a respeito desse lamentável fato. Chegando agora em casa, aqui em Arapiaca, fazendo esse vídeo aí porque muita gente me mandou mensagem, eu não consegui responder, né? Tive que ficar em Palmeiras dos Índios para ir na UPA, dependendo da delegacia, acabei pegando quatro pontos. Mas graças a Deus, estou muito bem. Não foi nada tão mais grave, né? E só triste pelo acontecido, né? Que quem tiver que pagar, que pague para servir de lição. E não acontecer mais isso, que é inaceitável no futebol. Mas agradeço pela preocupação de cada um de vocês, de verdade, de coração. Pois é, Estela. Nós concordamos com o jogador e que esse tipo de violência deixe de acontecer nos estádios aqui de Alagoas. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Thalita. Agora é hora do recado da Nacional G3. Escuta esse áudio aqui que recebemos da nossa cliente. Olá, eu sou a Daniela Correa, cliente da Nacional G3, Marcelo Alagoas. Muitas pessoas que eu indiquei não acreditavam, mas espero que agora acreditem. Quem estiver ouvindo pode confiar. A Nacional G3 atua há mais de 12 anos no mercado. Com inúmeros casos de sucesso e mais de 400 colaboradores espalhados por todo o Brasil. Chega de noites em claro. Diga adeus às dívidas. Venha você também para a Nacional G3. Viu aí? A parcela do veículo atrasou? O cartão está estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue 0800-888-3211. A folia de Momo já está batendo na porta. Por isso, vamos saber como vai funcionar o policiamento durante as prévias de Carnaval com Arão José. Para falar sobre o policiamento nas prévias do Carnaval, eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Iraque. Ele que é subcomandante da região metropolitana de Maceió. Tenente Coronel, explica para a gente como irá funcionar o policiamento durante as prévias. Nós estaremos, tanto no sábado quanto no domingo, empregando cerca de 120 policiais a pé que vão ser distribuídos na praia de Pajussara a Ponta Verde. Teremos também o recobrimento com o policiamento motorizado, cerca de 25 viaturas, com mais 12 motos e mais 30 conjuntos de URPMol. Tudo para dar uma tranquilidade para o folião, vir para o Maceió Folia e retornar para a sua residência tranquilo e sem nenhum problema. Todos os dias haverá o policiamento reforçado? Todos os dias nós já vamos começando as prévias, propriamente dita, nesse final de semana. E no próximo final de semana também nós estaremos com reforço, desde a sexta-feira, já com a folia, encerrando no Banho de Mar Fantasia no domingo. Como o cidadão pode procurar o apoio da Polícia Militar nos corredores da folia? Pode procurar qualquer guarnição da polícia que vai estar lá, tanto motorizada quanto a pé. E caso ele necessite um atendimento mais detalhado, poderá procurar a base da Polícia Militar, que vai estar ao lado da base do Corpo de Bombeiro, que fica exatamente próximo aos sete coqueiros. Ou procurar também a base do Oplit, que fica próximo à entrada do Marco dos Corais. E aquele recado que o Fulião deve ficar atento, quais os cuidados que quem vai curtir uma festa como essa, tão grandiosa, deve ter para evitar maiores problemas? É ir para a festa exatamente para se divertir e não procurar brigas, não procurar nenhum tipo de confusão, que todos precisamos voltar para a nossa residência após esses eventos. Obrigado pelas informações, Tenente Coronel Iraque. Voltamos com você no estúdio, Estela. O Senado está analisando um projeto que prevê transporte gratuito para pais levarem recém-nascidos a consultas. O objetivo é garantir acompanhamento médico para crianças e famílias de baixa renda. De Brasília, a nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela. Boa noite a você, boa noite a todos. É isso mesmo, esse projeto está sendo debatido no Senado Federal e prevê a gratuidade em ônibus urbanos e semi-urbanos para pais e mães de crianças recém-nascidas. Esse projeto nasceu a partir do programa de triagem neonatal implantado pelo Ministério da Saúde, que tem como objetivo facilitar o acesso a consultas e exames médicos para que essas crianças possam ter um acompanhamento. E com isso, o Ministério da Saúde também possa atuar em doenças que possam ser inerentes a essas crianças. Para ter acesso a essas passagens gratuitas, os pais precisam ter o cadastro no gov.br, participar desse programa de triagem neonatal e apresentar também o comprovante da marcação de consulta. O foco desse projeto é viabilizar o acesso para aqueles pais, aquelas famílias de baixa renda que não conseguem ter acesso a exames e consultas nas suas unidades básicas de saúde, que ficam nos bairros e sim nas clínicas que estão nos centros das cidades. Para isso, eles querem facilitar esse acesso. O projeto já passou pela Comissão de Direitos Humanos, agora na retomada dos trabalhos legislativos deve passar pela Comissão de Assuntos Econômicos e, se for aprovado, vai para a Comissão de Assuntos Sociais, onde vai ser analisado em caráter conclusivo, ou seja, não vai precisar passar pelo plenário do Senado e nem pela Câmara dos Deputados. Depois que for aprovado, tem um prazo de 90 dias para a publicação e, aí sim, a efetivação dessa nova lei. O objetivo desse projeto e a movimentação dos parlamentares é para a aprovação, para que, com isso, crianças e famílias de baixa renda consigam ter acesso a exames e consultas sem precisar ter gastos com passagens de ônibus. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Mercuri Maceió Pajussara. Venha participar do meu, do seu, do nosso camarote do Pinto da Madrugada no Hotel Mercuri. Você não vai se arrepender de pular e se divertir conosco. O hotel estará aberto ao público com localização privilegiada e conforto em frente à Praça Multieventos. Vai ser no dia 3 de fevereiro, das 8 da manhã às 3 da tarde. Com direito a café da manhã, open bar, feijoada, petiscos, animação de banda e DJ. Garanta-se o kit e faça a sua reserva através do WhatsApp. E hoje o governador Paulo Dantas esteve em Arapiraca para inaugurar a nova Casa de Custódia do município, além de obras no trânsito da cidade, a segunda maior do estado. A Casa de Custódia vai funcionar na antiga Delegacia Regional de Arapiraca. O governo investiu quase um milhão e meio de reais. A nova estrutura tem sete celas e capacidade para 48 presos. Estamos entregando mais um equipamento na área da segurança pública, a Casa de Custódia. Um investimento de aproximadamente 2 milhões de reais, o que vai aumentar as nossas vagas nos presídios. Hoje nós temos 4.900 vagas. Nós temos um fluxo de reeducando na ordem de 4.500 a 4.700. Isso quer dizer que nós temos um superávit. O governador também inaugurou 10 quilômetros de pavimentação asfáltica em parceria com a Prefeitura de Arapiraca. A obra custou 6 milhões de reais e que vai beneficiar três bairros. Para melhorar a mobilidade urbana aqui da cidade, deixar a cidade mais agradável, mais bonita, mais preparada para receber investimentos privados. O prefeito Luciano Barbosa destacou a importância do governo do Estado estar realizando obras essenciais. Isso tudo é uma maneira de reconhecer, por parte do governador, a importância de Arapiraca e do Agreste para a economia do Estado como um todo. E neste sábado tem ponto e contraponto. Eu conversei com a psicóloga Paula Melo, do AP Vida, sobre os cuidados com a saúde mental. Tema do janeiro branco. Vamos ver um trechinho. O janeiro branco foi justamente no intuito de que as pessoas façam reflexões sobre a vida, sobre as relações dela, tanto na vida profissional como na vida pessoal, e que isso faça com que elas entendam também a importância de cuidar da saúde mental e não só física, né? E equilibrar esses dois que são fundamentais para que tenha uma vida mais saudável, né? É a partir das sete e meia da noite. Não perca! Em Batalha, uma tempestade de raios impressionou os moradores. Taíla Paiva esteve na sala de alerta da Semar para saber sobre esse assunto e como fica a previsão do tempo em todo o Estado. É isso mesmo, viu, Estela? Os moradores da cidade de Batalha ficaram apreensivos devido à quantidade de chuvas, né? Tempestades, raios, trovoadas também. Sobre isso, nós conversamos com a meteorologista aqui da sala de alertas da Semar, a Fernanda Liz, que explicou por que esse fenômeno acontece. Então, nós estamos com um sistema de baixa pressão que está atuando em parte do Nordeste do Brasil e aí isso traz mais convergência, principalmente para as regiões do Sertão e Sertão de São Francisco, que foi, inclusive, na localidade que teve esses registros de trovoadas e pancadas de chuvas mais fortes. Pois é, raios, trovoadas, é comum nesse período de verão naquela região? Então, a gente tem as chamadas chuvas de verão que ocorrem, geralmente, nessa época. Então, essas pancadas de chuva, temperaturas com temperatura que não baixa tanto a temperatura, né, que mantém as temperaturas altas, é normal para essa época, sim. Bom, já que a gente está aqui, vamos saber a previsão do tempo, sobretudo para a região do Sertão, né? Vamos tranquilizar as pessoas. Então, para hoje e amanhã ainda se mantém essa possibilidade de chuva, de pancadas de chuva no Sertão. E intercalando com períodos de tempo seco. Que bom. Agora, falando aqui da capital alagoana, a gente tem percebido uma ventania forte, Fernanda. Por que isso ocorre? Então, esses ventos fortes são ventos nordestes, que geralmente ocorrem entre outubro e novembro. São ventos que não são muito comuns para essa época do ano, mas a gente está tendo um sistema de alta pressão na próxima costa leste, aqui da região nordeste, que está influenciando esses ventos a ficar nessa direção e aumentar um pouco essa... a ter ventos mais fortes, de fortes a moderados, principalmente aqui, próximo do litoral. E como é que vai ficar a previsão do tempo para os alagoanos como um todo, né? Tanto para quem vai curtir no litoral as praias, como também para as pessoas do Agreste e do Sertão. E para amanhã e domingo, a previsão é de predomínio de sol, de variação da umbulosidade no início da manhã e predomínio de sol e tempo seco no restante do período. Portanto, essa é a dica do final de semana para você alagoano. Para quem vai curtir a praia e para quem não vai poder curtir a praia, vai ficar um pouquinho em casa devido às chuvas. Volto com você no estúdio. Obrigada, Thayla. O Ponta Verde Notícias fica por aqui. Gratidão pela sua companhia durante toda essa semana. Aproveite seu sábado e também o domingo. Nos vemos novamente na segunda-feira. Tchau, tchau.